Férias é período de confraternizar e reunir amigos com atividade física é uma boa pedida. Temos turma de 6 da manhã a 9 da noite, então eles não se encontram. É uma maneira de eles confraternizarem entre si e da gente começar a mostrar para quem é de fora, o pessoal fora da academia, um pouco do nosso trabalho, da nossa metodologia, do que a gente pode oferecer a eles. Então, assim, é um feedback que a gente tem dos alunos, eles sempre pedem para a gente estar fazendo aulões fora do boxe, né? E nós estamos começando a introduzir essa didática, essa forma de trabalho com eles também. Os momentos de malhação se transformam em diversão e amanhã prazerosa passa mais rápido. É uma situação muito boa, né? Esse astral, praia, sol, as pessoas estão de férias, é ótimo. Durante todo o mês de julho, os fins de semana serão marcados por momentos diferentes em ambientes ao ar livre.